Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ô foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ô foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou? Perteim dos pão, pere Charmer, vitória, 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 vitória. Se você rodou o navio,, свhh! Gotta think you can see K Ambassador. Yeah, why did you come to me? Música 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 Tá brincadeira, botou uma batida pra batida Vai duas batidas, tem que dar um bicho Quem quer a resposta, né, mano? Jogou a vinha da nação Lógico, vai dar uma batida 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 Esse moleque foi pra morteira Esse moleque é mala, velho Esse moleque é mala, velho Esse moleque é mala, velho Esse moleque é alta Olha aí, mano Já pitou, já era, não ia voltar, mano Olha aí, agora Arrumou de graça, mano A pitou, acabou, mano A pitou, acabou, mano Olha aí, um cara expulsa a resposta na minha mão Nossa Olha as penas dele trementudinho Olha o Robinho com as penas trementudinho Olha as penas do graça E aí, olha a batida também Olha as penas de água Olha o cabelo Olha a porta, olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo, olha o cabelo Não quer ver, mano Ei, meu chão Não, não quer dê Tu não é? Não é, vamos Vai cá E aí, vai Vai, vai Beio Vai, vai Vai Você é doido, mano? Como é que fudeu dois mil ali, mano? Cadê ele? Foi esse pulso aqui, olha! Esse caderninho falou que ia tomar uns cascudos lá de Serena Esse moleque mal vacilou o caralho Chega minha dúvida de cascudos aí Ela foi lá pra assinar lá pro lado Vem com o centro do Marcos, caralho Vai, 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 vai! Vamos lá, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Não, mas eu pensei que ele ia virar essa bola Que você é doido, negão! Ele é uma bola na tela ali, né? Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Música Música Música